Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck sem física, mas aqui Hoje vamos trazer aqui galera, um compilado dos melhores sustos que a gente tomou na saga Five Nights at Spreads né moço Exatamente galera, a gente se inspirou nesse vídeo com um vídeo que o JVNQ soltou alguns dias atrás no canal dele Aonde ele fez o compilado também de todos os sustos que ele levou moço E a gente achou bem legal a ideia dele e fez algo parecido né Então os credits dessa ideia vão ao JV e conferir a visão dele né moço Sim galera, que tá aqui na descrição também e bora pro vídeo moço Bora Caraca Que susto Meu Deus eu morri, como que eu faço Meu Deus eu ouvi alguém falar um hi Desceu o menino É o menino mesmo, é o menino mesmo Menino vai embora, menino, menino, menino Menino, menino 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 tá ali ainda Ai meu Deus do céu, é pela panta Ai pela panta Ah Senhor gol, senhor gol Senhor Senhor Fica rindo aí, tô só de rap de olho Ah Acho que não tô te vendo Ah Filho da mãe Ah Ai ele tá ali do lado, menino Ele tá ali do lado Sai ele aqui Ah Chama atenção dele pra outro quarto, outro cômodo, vai na câmera set e dá play Ah áudio Tem um Ah Puta que Bosta Eu vou morrer Ali Ai 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 O que ele tá falando? O que ele tá falando? Tô entendendo, eu sei que tá unindo Ai Ai Meu Deus do início O início O início O início O início O que ele tá ficando preto? Meu Deus É que eu tô vendo ela ganha dano Ai De novo não De novo não Filha da mãe De novo não Faiki agora Eu sei que minha mão tá suando aqui em, caraca Ai Ai Filha da mãe Patrick foi embora minha mãe foi embora Porra! Ô, 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 ô! O meu deus CNN NÃO! O que 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 aconteceu? Concele aqui atrás ó O cara tá vados EU EU QUAR USO NÃO MEU A NÃO, O FREDIN dia envelheado Era uma vez O menino Até eu assustei Uma hora, pega que só falta mais cinco Obrigado, muito bom essa dica Parou Eu sou a mão nesse treino